Volta e meia a gente traz alguns surtos do Twitter aqui pro canal, porque se você não sabe, o Twitter acontece de tudo. Só que alguma dessas coisas vão pra um limbo que, meu Deus do céu. E essa história que a gente vai contar aqui viralizou esses dias, mas ao que parece ela é bem mais antiga do que a gente pensa. Que é a história da p***teira fantasma. Ah, esse vídeo vai ser só pi, pi, pi. E você não ouviu errado, é a p***teira fantasma. Na verdade, essa história é quase uma lenda, né? Se duvidar, ela faz parte do folclore brasileiro. Eu sou o Max. E eu sou o Dani. E no vídeo de hoje, iremos contar essa história muito peculiar e com relatos ainda, né? Porque uma boa lenda sempre tem relatos. E antes de começarmos, já tirem as crianças da sala, porque se você ainda não notou, o nosso canal não é pra criança. E pelo amor de Deus, olha o tema desse vídeo. E já curte esse vídeo também, porque ele, assim como muitas coisas que a gente traz aqui do Twitter, é um surto. E tudo começou quando a arroba clara 10 postou no Twitter, né? Se alguém conhecia a história da p***teira fantasma. E aí ela pediu relatos. A gente vai relatar horrores. Será que o YouTube derruba você de falar p***teira? Acho que não. Você quer afastar? Afasta. É a de pontão? Não. Ela disse assim, gente do céu, vocês conhecem a p***teira fantasma? Segue o fio e aceita o relatos. Ou seja, né? Ela já supõe que tem mais de uma história aí. É praticamente uma lenda urbana que perpassa durante as gerações. O Du, meu namorado, tava contando que em 2012 ele tava bêbado com uns amigos na rua. E de repente aparece essa mulher com um casaco vermelho da Gap, com um capuz falando no celular. Ela diz, eu quero chupar um c***o. Eu preciso chupar um c***o. Eu quero muito chupar um c***o. Vai ter que ser tudo pi 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 pi. Que fantasma desbocada. Por que especificamente um chapéu da Gap? Não é um chapéu, é um casaco vermelho. Eu tinha um casaco vermelho da Gap. Achamos a p***eira fantasma. E eu não dou muito tempo pra de fato Aparecer essa história, esses relatos aí De aparições da boqueteira fantasma Pelo Brasil inteiro É só cair mais na boca do povo e sair do Twitter Que vai ter Em todo final de festa vai ter relatos de uma boqueteira fantasma E aí ela continua Em 2019 postaram no TVNU McKenzie A seguinte pergunta E essa postagem carrega relatos incríveis E aí a postagem fala Gente, dúvida, alguém conhece a boqueteira fantasma? É para um trabalho de jornalismo Investigativo, relatos são bem vindos Obrigada É bem aquela coisa de É para o meu TCC E aí ela continua E parece que as pessoas já viram ela em vários lugares Na Vila Madalena, na Boba Gato No centro Sempre com esse mesmo casaco Falando no telefone a mesma coisa Aí eu amo a geografia interna Na cabeça do Paulistano Que ela fala E parece que já viram em todos os lugares Vários lugares, dois bairros de São Paulo Dois bairros de São Paulo Configura-se em vários lugares É porque ela colocou três pontinhos aqui Porque foram mais lugares Ela não quis falar todos É, porque deve com certeza ter tido mais três bairros de São Paulo Aí ela termina pedindo relatos Enfim, vocês conhecem essa história? Conhece alguém que passou por isso? Eu mesma não acreditaria se o mozão não tivesse jurado Que viu com os próprios olhos Será? Se liga, hein? No mínimo, ele pegou ali uma menina ali depois da festa Depois da pelada com os amigos Aí falou que c***aram ele, mas foi um fantasma É aqui não, Brasil E aí ela colocou o print aqui de um relato De um tal de Rafael Victor Meu relato Uma bela noite Meio fria, por sinal Tava no Villa Country Cheio dos Danone na cabeça Bateu a canseira E eu quis ir embora a pé Cheio dos Danone na cabeça Que porra de expressão É coisa de hétero É expressão de hétero Eu não faço ideia, tá, gente? Deixa aí nos comentários Se você sabe o que significa isso Até porque isso é um relato Jogado no Facebook Tem um lugar mais cheio de hétero Do que o Facebook Estava eu Atravessando a praça Da frente do shopping West Plaza Estava eu Pleno numa tarde Vejo uma mulher gritando no celular Queria tanto chupar Que isso? Que que é isso? Vamos voltar pra cá Que deselegante Eu, cheio dos Danone Cheguei mais perto Pra ver quem era a averiguar A suposta mulher Começou a falar mais alto Que queria chupar alguém Cochinha brigado com o namorado Grande cavalheiro cordial Gritei Moça, está tudo bem aí? Aí ela Queria chupar alguém Comecei a pensar comigo Não é possível Está muito fácil Deve ser algum ladrão Ou é pegadinha isso aí Fui tentando chegar mais perto Para ver o rosto E pedir para a moça Soldar o cabelo Ela disse Está muito frio Por isso estou de blusa Por isso estou de blusa? Se tivesse mais calor Eu estaria pelada Não É porque Lá Pra quem é de São Paulo Quando está frio Eles usam uma blusa É tipo usar um casaco É diferente Eles têm um cenário pessoal Blusa é como se fosse roupa de frio O nome disso é casaco Hum, não sabia Então agora você está sabendo Parei de me aproximar E veio uma grande mensagem Da minha mãe na cabeça Quando as molha demais O santo desconfia Falei para a donzela Em defesa Desculpa Não posso ajudar E saí correndo Mais ambiente Tudo propício Para uma ótima armadilha Praça escura Ambiente frio Bêbado E uma madeira cheia Para ganhar um trevelado Hum Hum Do que? Eu estou só na Nazaré confusa Aqui É dialeto de hétero Gente Héteros Me desculpem Não vou estar sabendo A mama dele A gente tem Entendido Que mente E aí você deve estar se perguntando Tá Mas relatos todo mundo tem Cadê as provas? É só você procurar no Twitter Que tem vários vídeos E fotos Que a gente não vai estar mostrando aqui Por motivos óbvios E aí essa postagem Da Clara Dias Levou a uma outra postagem Aqui do Henrico Onde ele dá um outro relato Também mais detalhado Sobre A b****eira fantasma Que é tão surta Quanto a dela Ele começa Gente Tudo que tenho a dizer Sobre a b****eira fantasma Está nesse Exposed a seguir Exposed de quem? Da fantasma? É Aí tem a foto Da fantasma Da Assim Sigilosa De outubro de 2020 A outubro de 2021 Morei numa casa Perto do Largo da Batata Onde eu era vizinho De alguns bares E uma pista de skate Onde é isso? Largo da Batata São Paulo também Vários lugares Em poucos meses Minha rua pacata Se tornou o mijódromo Do Baixo Pinheiros E eu vi tudo de camarote Na varanda dele A nossa varanda é a mesma coisa A gente O povo faz mijódromo Aqui na frente de casa Só que a gente não viu Nenhum c****eira fantasma Aí Ah Eu já vi coisas piores Aquele dia que a tua mãe Tava aqui Ai Eu não lembro o que Que a gente tava fazendo Mas tava Onde? Tava aqui Na esquina O que? Duas gays? Duas gays E aquele dia que tinha Aquele carro Para lá na frente O carro tava Ai Momentos Meninas E aí ele continua Nos fins de semana Comecei a avistar Uma personagem Frequente Sempre de moletom Com o capuz Levantado E shortinho Beira a cu Sempre com as mãos no bolso Rondando Ela fazia aparições Entre oito e uma da manhã Olha Ele já Ele já dá um horário Aí pra você que tem Interesse em capturar O paranormal Não é uma assombração tradicional Né? Porque assombrações tradicionais Tem um horário bem específico Que são meia noite E três da manhã Não Essa aqui Então ela já não é muito convencional Você já vê logo Não é a fantasma tradicional brasileira Tá gente? Ela não é tradicional Quanto as outras Mas ela é muito Previsível também Porque ela tem uma hora certa Pra aparecer Então se você quer ir Dar uma de Ed E Lorraine Warren Já sabe o horário Que ela aparece Continuando Só em fevereiro De 2021 Vi ela se aproximar De uns muitos héteros Que iam no canto mijar Eu ouvi Posso chupar Eu quero chupar Menina Tu tá ouvindo O que eu tô ouvindo? O que? Me coma Gente eu não consigo Não ir Na entonação dela O quero Tinha mais É que ser preciso Tamanha sede O cara achou Que ia ser assaltado E saiu correndo Subindo o zíper Nota-se que essa história Sempre acontece com héteros Né? Ou seja A coisa mais comum É ter o mijar É encalçada Né? Gays Gays são mais recatadas Ah eu tenho horror A mijar fora de casa Eu tenho horror Fora de casa Fora de um banheiro No caso Mas teve outra madrugada Que a vi de papo Com um cara No mesmo muro do mijo Os dois olhando pra mim De vez em quando E eu Ingênuo Saí da sacada Para pegar no celular E voltei No que fui olhar Estava Já em curso Tua boca cabe Esse microfone todinho Bota aqui Pra ver se não cai Ah Ingênuo Gay Pelo amor de Deus Ah ele já tava esperando Ele já tava esperando Ele é acostumado Já a ver esse tipo de coisa Na casa dele Ingênuo Ele saiu justamente Pra dar a deixa Olha Podem fazer aí Voltei para dentro Mas já era tarde demais O cara não tancou a posição Vi ele empurrar ela E subir a escarça Enfim Ao longo dos meses O fluxo na rua Foi aumentando E ela foi vindo menos Me mudei daquele inferno E não pensei mais nisso Até que O que é tancar? É uma expressão de hétero Eu não entendi Eu falei uma coisa Que de vez em quando Surge cada coisa Que eu não entendo Em outubro de 2021 Meses após vê-la Pela última vez Me deparo com Esta thread De uma amiga Que revela Que a história É muito mais antiga E se espalha mais Pela cidade Do que qualquer um imaginava A thread Que a gente tinha falado Lá no início Da Clara Deis É ele retuitou E tá contando aqui A história dele E ele termina falando Enfim Respeite o folclore brasileiro E não teçam as mulheres E acima de tudo Se você que frequentou O bailão de Pinheiros E usou a rua do lado Do Layback Pra mim já Eu odeio você Aí uma pessoa Que postou Um vídeo nos comentários Que esse eu acho Que dá pra colocar Frente Tirando foto minha Só não vir mexer com a gente Ó quem tá ali A b**** Pira fantasma Ela não é fantasma Ela não é fantasma E claro que com isso Vieram muitos memes Como esse daqui Que postaram Ela agora Depois que foi descoberta Eu não sei É ela ali A cachorra Tendo que usar Muitos espaços Parece aquele da Gretchen Trocando de peruca A menina do caso Da marmita A Nazaré Aquela cachorra E aí as mulheres hétero Que tem ali Seus companheiros Que tão encontrando A b**** Fantasma Depois de uma pelada Com os amigos De um rolê De um rolê com os parça Aí essa menina Que deu a solução Pra você Que tem medo Do seu namorado Encontrar a b**** Fantasma Amor Não é cárcere privado Só não tô te deixando Sair de casa Porque tem uma b**** Fantasma É pra te proteger Ou seja Já tranca o seu namorado E não deixa ele sair Ou deixa Não deixa ele voltar E aí ela ainda fala Imagina uma doida Dessa pegando o pinto Do meu namorado Vou ter que fazer Ela virar um fantasma Você vai fazer A b**** Fantasma Virar fantasma Duas vezes Se não era fantasma Agora vai ser Aí a pobre está Apenas fazendo Seu trabalho ali Ela pegou Obrigado O namorado da outra Olha E enfim gente Tem relatos aí Pra lá dos meados De 2011 2012 Então é uma história Bem antiga E não Não é só em São Paulo Que tem essas histórias Tem de outros lugares Aí é porque Paulistano tem O péssimo hábito De dizer que o Brasil Inteiro existe Só lá em São Paulo É igual paraense Com o norte Só existe lá Enfim gente Esse foi o vídeo Se você conhece Outros relatos De lendas urbanas Assim absurdas Como essa Da b**** Teira fantasma Deixa aí nos comentários Pra gente fazer mais vídeos Sobre o tema Afinal estamos em outubro Que é o mês do Halloween Mês das bruxas E mês dos exorcismos Que a gente vai exorcizar Um demônio da presidência Esses dias Inclusive quando esse vídeo Se for ao ar Eu acho que A gente já vai ter resposta Se foi em primeiro turno Ou não Mas enfim Eu acho que a gente Já pode dizer Que a gente começou O mês do Halloween Porque afinal De conta Esse vídeo É sobre fantasmas Então Mas é isso Se você gostou Esse vídeo Deixa um like Compartilha com um amigo Com uma amiga E até o próximo vídeo E valeu E valeu however Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma